Música Salve salve galera tudo bem com vocês aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem vindos rapaziada a mais um vídeo do canal mano Lembrando se você gosta desse vídeo já deixa seu like Não esquece de se inscrever aqui no canal quem não for inscrito E compartilha o canal aí mano pra gente chegar a 3 mil inscritos demorou? E se inscreve no canal quem não for inscrito e compartilha o canal aí o mais rápido possível E também galera se vocês curtem GTA V aqui no canal deixa o like nesse vídeo Que o seu like é muito importante demorou? E é o seguinte galera hoje estou aqui no GTA V online aqui galera Porque hoje eu vou mostrar pra vocês a minha evolução aqui no GTA Tá ligado? Que eu evolui bastante do último vídeo que eu tinha gravado de GTA Eu evolui bastante demorou? Galera e antes que vocês me falem essa conta aqui não é minha Certo? Nada é meu na verdade Então estou fazendo emprestado isso aqui na verdade E é isso aí demorou galera? Bom vamos aqui então que eu vou mostrar pra vocês a evolução da minha conta Certo? Como vocês já estão vendo logo de cara aqui mano Eu já tenho esse carro aqui mano Que é um carro muito caro aqui no jogo É um carro de 1 milhão Certo? Um carro bastante bonito Acabei de sair ali da Los Santos Né? Que é onde Que é onde tuna veículo Que no caso é ali onde eu estou apontando o dedo E eu saí ali e eu estava tunando ele E vocês veem com o meu dinheiro eu tenho 300 mil Certo galera? Aqui na minha conta Na minha conta não Eu não tenho 300 mil na conta Certo? Então é isso aí mano Bom eu estou esperando um amigo meu entrar Inclusive ele já entrou ali galera Então eu vou mostrar pra vocês a evolução da minha conta Certo? Vou mandar um iaê pra ele Certo? E estou gravando Demorou? Vou mandar aqui pra ele que eu estou gravando E é isso aí demorou? Bom primeiramente então Vamos entrar aqui no carro E mano vamos até lá Certo galera? Mano vamos até lá então Certo? Deixa eu só abaixar um pouco o volume do jogo aqui Pra minha voz não ficar tão alta Demorou? Bom vamos lá então galera Colar ali na minha garagem Como vocês podem ver Eu já tenho uma casa Certo galera? Eu tenho uma casa aqui ó Na verdade eu tenho duas Eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa Que eu tenho duas casas Na verdade deixa eu tirar esse cara falando aqui mano Que esse cara é muito chato Como vocês podem ver Eu tenho duas casas Eu tenho essa casa aqui E eu tenho essa aqui Então as duas é minha Então é isso aí Bom vamos colar então na minha garagem Que eu vou mostrar pra vocês A evolução da minha garagem Demorou? Bom eu vou convidar meu amigo Pra entrar aqui na garagem Certo? Não sei se eu vou convidar ele pra entrar Mas é isso aí galera E mano Esses carros aqui do jogo São uns carros muito caros Certo galera? E eu também Eu vou mostrar pra vocês Que eu também tô level 40 Aqui no jogo Certo? Level 40 Então é isso aí galera Essa aqui então gente É a minha garagem Certo? Mano como vocês podem ver Mano só tem carro louco galera Só tem carro bonito aqui Tá ligado? Claro que falta mais carro né gente Falta mais carro Só que é o seguinte galera É... Eu não tenho muita grana aqui no jogo Então tipo por isso que eu não acabei comprando Mais veículos Demorou? Galera Então vamos mostrar pra vocês esses veículos E pra vocês terem ideia É... Tem veículos é... Tem veículos aqui que existe Na vida real galera Se vocês forem... Se vocês pesquisarem É... Mano Tem esses carros na vida real Demorou? Deixa eu só tirar esses óculos aqui galera Que senão vai atrapalhar um pouco Né? Beleza Tirei o óculos Então beleza Essa aqui então é a minha garagem Eu vou convidar o meu amigo aqui gente Né? Eu vou convidar ele aqui pra entrar Certo? Convidei ele E é isso aí galera Então essa aqui é a minha garagem Certo? Como vocês podem ver E mano eu vou começar primeiro aqui Falando desse carro aqui galera Pra quem não sabe Certo? Esse aqui galera É um... Esse aqui é um Osiris Certo galera? Mano é um carro muito louco É... Ele tem uma velocidade Quase a velocidade máxima já Eu vou mostrar pra vocês Quanto que ele custa galera Eu vou mostrar aqui Eu vou entrar aqui na Legendary Que é uma concessionária de veículos Né? Nova que tem É uma concessionária que só tem carro de luxo E eu vou descer aqui E vou mostrar pra vocês Que galera Tem ele aqui Deixa eu só ver aqui Eu vou só achar ele Porque mano Ele é antigo Tá ligado? Ele é muito antigo Esse aqui é antigo também Tá ligado? Esse aqui é um Ent É um Super E esse aqui é o que eu tenho Na verdade Esse aqui custa 700 mil galera Custa 700 mil Tá ligado? Então mano Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar mostrar pra vocês Aqui galera Esse aqui é o carro que eu tenho 1 milhão e 900 Então eu paguei 1 milhão de reais Nesse carro aqui E falar pra vocês rapaziada Uma coisa galera Esse carro existe na vida real galera Sim, esse carro aqui Existe na vida real Ele é Ele é um Se não me engano Ele é um Pagani Ele é um Pagani É alguma coisa Tá ligado? Ele existe na vida real Só que eu acho que ele não existe Aqui no Brasil Tá ligado? No Brasil eu acho que ele não existe Existe pra fora Tá ligado? Mas no Brasil Ele não existe Mas é um carro que mano Eu pago muito pau Pra esse carro galera E esse carro eu tinha no PS3 Certo? E mano Era E é muito caro esse carro Mano Muito caro E essa aqui É uma moto que é uma Akuma Certo? É uma Akuma É não Akuma não É não Calma aí Esqueci o nome dela É uma Hakushou galera É uma Hakushou E essa é uma moto que mano Eu não sei se existe na vida real Mas eu acho que existe sim galera Eu acho que ela é a Hayabusa Certo? Se eu não estou enganado E mano É uma moto muito louca Que a gente usa ela Pra fazer manobras Tá ligado? Enfim galera Essa próxima moto aqui É uma Nakazaki Carbon Certo? Galera Pra vocês terem ideia gente É Essa moto aqui No PS3 Pra quem A galerinha que joga Ou pra quem não sabe Essa moto aqui Não tem como você comprar no PS3 Tá ligado? Ela foi Ela Tem ela pra comprar só no PC Se eu não estou enganado Tá ligado? E é uma moto Acho que eu não sei quanto custa ela Enfim Esse aqui é um Kuruma Certo? Blindado Né? Ele é blindadão Muito bonito esse carro Eu deixei ele dessa cor E galera Ele não tem É Não tem ele pra comprar Você tem que fazer uma missão Tá ligado? Você faz uma missão E O que acontece Você faz uma missão Né mano E libera ele Demorou? E mano É um carro muito louco Galera Esse Esse aqui agora É uma Pra quem não sabe Essa moto aqui Agora é um abate Né mano É uma moto muito louca Muito bonita Tá ligado mano Eu achei ela muito bonita E esse aqui por último É o meu zentorno Certo? Mano Um carro que eu acho Muito lindo mesmo Galera Um carro muito louco Muito bonito Eu vou pagar o pau Pra esse carro E ele também Ele custou 700 mil Esse carro aqui galera Então eu já tive Eu já tive esses veículos Eu já tive esse aqui no jogo No PS3 Eu tive aquela ali no PS3 Eu tive esse aqui no PS3 Eu tive abate Eu tive aquele carro ali E eu tive aquela Não Aquela bota eu não tive não Mas eu tive Mas ela tinha no PS3 Demorou? Enfim Bom Daqui a pouco Eu vou Eu vou sair Vou revisar meu amigo Já Tô saindo Calma Aí Beleza Escrevi que já tô saindo Eu vou subir no meu apartamento E eu vou mostrar pra vocês Meu apartamento Galera Esse apartamento aqui gente Na verdade É um apartamento que cara É bonitinho até esse apartamento Certo? Um apartamento que mano Daorinha Demorou Apartamento que cara Ele é Ele é meio caro né Mas é um apartamento Mano Meu amigo tá aqui Certo? E ae mano Ae de boa? Ae galera Meu amigo tá aí Não sei o que que tá vestido de mulher Mas beleza Então esse aqui galera É o meu apartamento Certo mano Mano apartamento Que mano De luxo Tá ligado? Aqui tem umas coisinhas Daorinha aqui mano Aqui tem um Ali tem um Não Um Que esse negócio que Acho que sei lá Que que é aquilo ali Um larguires Acho que é aquilo E aqui tem uma televisão Pra você ficar assistindo né E tal Pra você ficar de boa Vendo alguma coisinha Que você quer Enfim né Meu amigo vai sentar aí E aqui Tem uma mesa né Que você pode bagunçar As cadeiras aqui ó Você pode Na verdade não dá E aqui tem um telescópio Pra você olhar pra lá né E olhar pra vista Mano Olha a vista E galera E pra quem não sabe Esse lugar aqui Ele existe na vida real Tá gente Eu acho que se me engano É lá em Nos Estados Unidos É Eu não sei que Né Que parte que é Né Mas eu não sei Mas eu sei que existe lá Existe tudo isso que estão vendo Existe lá Certo E tem Vinerud Vinerud Também Vinerud Não sei como é que fala Mano Muito da hora mesmo Demorou Bom Vamos Então E eu vou mostrar pra vocês O que tem ali embaixo Aqui embaixo é só Não é nada aqui embaixo né Mano Aqui embaixo Não é nada Certo Só tem uma cama ali Enfim Então Mano Vamos vazar lá pra fora Tá ligado Mano Meu amigo tá me seguindo aqui Eu convidei ele pra entrar Então mano Vamos Todos Vamos pra garagem E eu e ele Vamos pra garagem Demorou Então mano Lembrando galera Se vocês curtem GTA Deixa muito like Nesse vídeo Certo Bom Então agora que eu mostrei A minha garagem Vamos dar uma jogadinha E daqui a pouco Eu vou finalizar o vídeo Pra vocês Pra o vídeo não ficar muito longo Demorou Mano Vamos com esse carro aqui Certo Vamos Vamos pedir pra ele entrar aqui Deixa eu ver se Está aberto aqui É Veículos Beleza Vou buzinar pra ele entrar aqui Entra aí Vamos Entra aí Vai vai Beleza Agora vamos pra frente E é isso aí galera Mano Eu vou aproveitar Eu vou passar Ah mano Você vai Mano Galera Mano Desculpa fazer isso galera Mas eu Mas Eu vou bater nele galera Pô mano Tô Tô ficando bravo já galera Pega um carro aí E vambora Vai Bom Então vamos lá né galera E mano Esse carro aqui Ele é dos meus mais preferidos Esse carro É o que eu mais gosto No jogo É esse carro aqui né Enfim Vamos passar ali E vamos comprar Um lança Um lança fogos Pra me lançar Aqui né mano Pra me lançar aqui E vamos lá Né Mano Deixa muito like Nesse vídeo Rapaziada Cês curte Vídeo assim mano Vídeo um pouco longo Mano Sério Deixa o like Demorou Bom Vamos entrar aqui na loja Então Vamos comprar um foguete Certo Um lança foguete Aqui Aqui É esse aqui mesmo Mano Tá grátis Então meu amigo Vamos comprar E já era né Bom Mesmo que já tá chegando aqui Agora eu vou soltar um foguete Perto dele E eu vou finalizar o vídeo Certo galera Mano Esse foi um vídeo Só pra mostrar a minha garagem Mesmo né galera Pra Pra mostrar Mesmo a minha garagem Demorou Mostrar um pouco Da minha garagem Tá ligado Mostrar Como que deu Que deu uma evoluída Na garagem Certo Porque mano Eu evoluí bastante Na garagem Não vou falar mano Mas eu evoluí Bastante Certo Tipo É uns amigos meus Me ajudaram Claro né Um amigo meu Me ajudou Com isso né E meu amigo roubou Meu carro Mas de boa Então nossos amigos Me ajudaram Claramente Eu a conseguir Essa grana E é isso aí né galera Então foi o seguinte mano Vou finalizando o vídeo Por aqui Se você gostar do vídeo Deixa o like Não se esquece Se inscrever no canal mano E ativar o sininho Pra vocês não perderem O vídeo demorou Então vou ficando por aqui Forte abraço É nóis Valeu Falou E Tchau